Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presta No programa de hoje eu trouxe Mr. No Especial Volumes 7 e 8 Que a Editora 85 publicou aqui no Brasil Trouxe pro Brasil Lá pra meados de 2022 E que eu perdi A minha pilha de leitura Já tinha comprado, já tinha Tava lá pra ler, tava lá pra ler E fica lá esperando uma vida Mesmo eu gostando deles Dos personagens que estão aqui muito bem Bem o Mr. No tem vários vídeos no canal Ele já passou por várias editoras Já comentei sobre várias delas aqui E é basicamente um piloto da década de 50 Que passa por várias aventuras Viveu no Brasil A grande marca dele Principalmente pra nós brasileiros É essa passagem dele pelo Brasil Que foi bastante grande Mas ele passa por outros lugares também E tem muita coisa inédita Aqui no Que nunca foi publicado Aqui no nosso país Mas quem tá fazendo um trabalho bem legal É a Editora 85 Trazendo pelo menos Pincelando o Mr. No Através dos especiais Através De edições extras Que não são as edições mensais Uma delas É o Mr. No Especial E que bem Eu trouxe aqui as edições 7 e 8 Que correspondem justamente As edições 8 e 9 Porque uma delas já tinha sido publicada Pela Acho que foi pela Editora Record Agora não vou lembrar Mas tem vídeo aqui no canal De todas essas histórias Que foram originalmente lançadas Em junho de 93 Em março de 95 Duas histórias bem legais Que bem Demorei demais pra falar Mas por que eu peguei Essas revistas agora? Bem Uma porque eu quero ler faz tempo Mas outra É porque tem Uma campanha No Catarse Que a Editora 85 Tá fazendo E isso só vale Pra quem tá assistindo o vídeo Hoje No momento que esse vídeo Tá sendo lançado Mas o Editora 85 Tá fazendo Um pequeno ômnibus De 500 páginas Com o material do Mr. No Que foi publicado Nos Almanacs de Aventura Da Bonelli Eu explico melhor Sobre o Almanac de Aventura No vídeo que eu fiz Sobre o Catarse Que eu faço Todo final do mês Enfim E são várias Várias e várias referências E mais uma referência É 2024 Tá sendo um ano Marcante pra Bonelli Aqui no Brasil Com os crossovers Tanto a Editora Panini Quanto a Editora Mythos Elas estão Publicando vários crossovers Que foram lançados Ao longo de vários anos Seja O Batman O Dylan Dog Se encontrando O Dragoneiro Se encontrando Com o Conan Lá na O próprio Flash Cusagor E acredito eu Que logo vai ser anunciado Na Tenebra Liga da Justiça Lá na Editora Panini Mas a Mythos Também está preparando Vários outros crossovers Que acontecem Como por exemplo O Damper Com o Dylan Dog Ou o Martin Mister Com o Dylan Dog Geralmente é alguém Com o Dylan Dog Mas Nesse caso O que eu vou falar É sobre uma revista Que foi lançada Como eu disse Em 95 E que a Editora 85 Trouxe em 2022 Que é o encontro Na verdade foi em 93 Que é o encontro Do Mr. No Com o Martin Mister É um encontro inusitado Porque existe Alguns anos De diferença Entre um e outro O Mr. No As aventuras dele Estão essencialmente Nos anos 50 e 60 O Bart Mister Eles estão As aventuras dele Estão concentradas Elas começam No final Dos anos 80 Então eles estão Uns 20 anos De diferença De idade E existe Tanto por Martin Mister Principalmente por Martin Mister Uma certa Uma certa continuidade De idade Como se a idade Do personagem Refletisse um pouco A idade do seu criador Que é o Alfredo Castelli Enfim Nessa tentativa De juntar os personagens Houve toda uma tentativa De um convencimento Com o Sérgio Bonelli Que tocava a editora Para juntar os dois E aí o Guido Nolita O próprio Sérgio Bonelli Com o Alfredo Castelli E os irmãos de Vito Se juntam Para a fuga De Skynet Uma aventura Que atravessa O tempo Ela começa nos anos 50 Com o Mister No Presenciando um evento Atmosférico Estranho De uma luz Cegante À noite Na Amazônia E essa luz Vira matéria de jornal Que um pequeno Martin Mister Com seus Dez anos de idade Talvez Ele recorta Faz esse recorte No jornal E anos no futuro Essa mesma Essa misteriosa luz Vai ser desvendada Através da aventura Que vai misturar Mister No Já mais velhinho Aposentado Com o seu Com o seu avião E tal E o Martin Mister Que vem para o Brasil Para tentar entender Esse Esse fenômeno É bem interessante O mundo E tem todo O Mister No No sendo galanteador É uma história Bem divertida Que vai envolver Questões Alienígenas E o Exército E o Exército Tudo no coração O Exército Do Serviço Falar Sobre Falar sobre Alienígenas Eles resolveram fazer Uma dramatização Que é uma série Bem legal Acho que teve duas Ou três temporadas No máximo Que eu curti bastante Enfim Tudo isso Misturado de uma forma Bem orgânica A história O meu único porém É que a gente tem Um desenvolvimento Bem grande De todo esse Encontro dos dois personagens De todo Mas o mistério Na verdade Ele fica Escanteado Até Acho que 25% 25% final Da revista Existe o início Que vai dar o start Mas o mistério mesmo Que eles podiam Desenvolver mais Eu acho que ele é Resolvido de uma forma Muito rápida Focando justamente Na interação Entre os dois personagens Legal Eu gostei Era uma história Que eu sabia Que existia E eu queria ver Faz tempo Bem E por culpa minha Também eu deixei Muito tempo Para ler Depois que 85 trouxe No mesmo projeto Do Catarse O Leonardo Ele lançou Esse volume 8 Também Que chama Persecção Implacável Essa aqui é do Ongaro Com o Diesel A arte do Diesel Vai se passar Em 1945 Alguns Logo depois Termina a segunda guerra mundial O Mr. No Ele foi um soldado Da segunda guerra E ele estava Em volta Para os Estados Unidos Fica no hospital E lá ele conhece Uma pessoa Um parceiro De quarto Que revela Algumas coisas Que o Mr. No Fala Não Cara Eu vou te ajudar Eu vou levar Essa carta Para onde você Quer que ela seja Levada Esse É basicamente Um Megafim Como capturar Essa carta O que tem Nessa carta Ela é Ela é importante Lá para o final Da trama Mas ao longo De 75% Da narrativa A gente não sabe O que tem Nessa carta Só vê O Mr. No Tentando chegar No destino E sendo Caçado De forma Perseguido Implacavelmente Por algumas Pessoas Um detetive Algumas pessoas Com bastante Poder Que contratou Uma agência Para ir atrás Do Mr. No Essa história Eu acho Que foi Mais interessante Do que a história Do encontro Do Martin Mister Com o Mr. No O grande atrativo Do crossover É o próprio crossover Mas Nessa Perseguição Implacável Existe Uma Um desenvolvimento Do passado Do Mr. No Do Jerry Drake Mas Principalmente Uma trama De ação Muito bem Ação e perseguição Muito bem Amarrada Muito divertida E que Prende a nossa leitura Até Até o fim A gente não quer Parar de ler E ver O que está acontecendo Quem são Esses personagens Aliados Que são criados Inimigos Que aparecem E claro Alguns tiroteios Que o Jerry Precisa resolver Enfim Ainda tem um texto extra As duas tem um texto extra A primeira falando Sobre Do Sérgio Bonelli Comentando sobre Essa questão De crossover Mas essa daqui O Michele Maciero Faz um catadão Da história do Mr. No Que foi publicada Até aquele momento Na Itália Ou seja Até março De 95 Então tem duas páginas Bem legais Que fazem Contam um pouco Da história Pregressa Do Mr. No Antes de chegar No Brasil Também dá toda Essa contextualização Bem interessante Enfim Esse foi o Mr. No Persecção Implacável E Mr. No Fuga de Skynet O grande crossover Com o Marte Mister Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o PressGard Eu falo sobre filmes e séries Link da Amos Qualquer compra No link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Trazer quadrinhos diferentes Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Um dia amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure se pode Encorei de qualquer outro Agregador de áudio E tem O Catarse Do Mr. No Ele termina Agora Nesse Nesse próximo domingo Eu estou gravando isso Na quinta Que é dia 7 Dia 8 É sexta 9 e 10 Então dia 10 De março Termina O O Catarse Do Mr. No Com as aventuras Cinco aventuras inéditas Que não foram lançadas Aqui no Brasil E lá vocês também Podem ver Outras revistas Que a própria Editoria 85 Já lançou Então fazer-se Bem bolado E comprar outras histórias Inclusive Algumas Da Mr. No Especial É isso Vou ficando por aqui Comente nos comentários O que vocês acharam Dessas histórias Gostaram ou não gostaram Gostam dos personagens Não Gostam de cruzobra Não A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos Dessas histórias E bons quadrinhos E bons quadrinhos